Bora mamô! Querido aqui ó, partimos ó Red de blusada, whiskyzinho Ó o Fidelia! Pascão do meu coração Boca é nossa agora, que ele esquece! Ó o amigo vai fechar, amigo vai fechar? Calma aí cara, bota isso aqui lá Bora tropa, partiu! Aí ó, chegamos no São Januário, aquele pique, vai começar os trabalhos O homem... O homem fez o... Começar a beber whisky, eu tinha que beber um suco da fruta Parece sendo até minha mãe aí Fala mamão! Como que tamo aí ó? Olha o Fidel! Fidelia tá todo de mancha negra né Fidel? Ih, quebrou tu? Tá correndo corradeira de não né Fidel? Quem vai jogar? Quem vai jogar? Eu! Ah tá! Fala comigo! Vou jogar na internet hein! Vou jogar na internet hein! Eu ia ficar dentro do estádio lá esperando... Dormi lá dentro! Não queria sair! Eu falei, vamo lá fora! Vamo te rolar! Vamo te rolar! Aí rapaziada! Como que vamo? Mais uma vez, boquinha presente hein! Mais uma vez, boquinha presente hein! Mais uma vez, boquinha presente hein! Tô bom o São Januário! Boquinha mancha negra porra! Tá maluca? Tô bom! Tô bom! É! Tô bom! Música Música